Música Terminou nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite ou paralisia infantil. Mais de 13 milhões de crianças menores de 5 anos foram imunizadas contra a doença. No Acre, até amanhã de hoje, a campanha havia alcançado 90% da meta. A campanha contra a poliomielite iniciou no dia 16 de junho, foi prorrogada e terminou nesta sexta-feira, com dados positivos quanto à meta de vacinação no Ministério da Saúde. No Acre, os números da cobertura vacinal ainda não foram fechados, mas até amanhã de hoje, cerca de 70 mil crianças já haviam sido vacinadas. Esse número corresponde a 90% da meta da campanha no Estado. A procura pela vacina nas unidades, ela melhorou. A chamada do próprio Programa Estadual de Imunização para que as pessoas levassem os seus filhos nas unidades para procurar a vacina também alerta as mães. Então, assim, tudo o que a gente faz para tentar melhorar a cobertura vacinal, a gente tem como ponto positivo e o aumento da cobertura vacinal sempre também é positivo para a gente. O desempenho foi maior com crianças menores de um ano. 18.300 crianças nessa faixa etária no Estado foram vacinadas contra paralisia infantil, 100% da meta. O Eduardo faz parte desse grupo. Com seis meses de vida, o pequeno conta com toda a força da mãe, que não esquece de acompanhar a carteirinha de vacinação. É a vida dele que está em jogo e se você acaba esquecendo, não trazer, prejudica a criança. Então, para ter um bebê saudável, é importante trazer ele aqui todos os meses e tomar a vacina que tem de tomar. Segundo a gerente da Vigilância Epidemiológica do Estado, mesmo com o fim da campanha contra a polio, a gotinha ainda pode ser encontrada nos postos de saúde. Legenda Adriana Zanotto